Bom, uma coisa que muito me pergunta sobre o sujeito de amamentação. O sujeito de amamentação, o ideal é que ele seja muito simples, tá? Que ele não tenha lojo e que ele não tenha aquele arame de sustentação. Quanto mais confortável, quanto mais simples ele for, melhor. Ele tem aquela abertura lateral, abertura frontal, quer dizer, tá? Aonde a gente vai conseguir expor o sujeito de amarela, tá? Ele vai fechar o valente, beleza? Ou os outros, beleza? O que faz? Mas, isso aqui não pode ter lojo. Por que isso não pode ter lojo? Então, a gente tem o início da amamentação. Cada vez que eu coloco esse sujeito aqui, tá? E que eu abro esse bojo aqui, se eu tiver um bojo, quando eu dobro, a tendência do bojo é começar a voltar. E quando ele começa a voltar, ele empurra o bebê para longe do corpo da mãe. E aí, a tendência do bebê é ficar vindo para a ponta do peito da mãe. E aí, começa aquele problema de pega. O bojo, ele normalmente empurra o bebê para longe e dificulta o bebê de pegar o peito bem. Então, o sujeito sem bojo, tá? O aranhizinho aqui, ele pode assumir a saída de leite de alguns lugares da mamã. Então, também dificulta a saída de leite. O que pode acontecer de a gente ter uma dificuldade de ejeção do leite, beber periga, tira menos leite. Também atrapalha um pouco. Então, principalmente no início da mamada, no início da saída de amamentação, a gente diz, ah, sem bojo, sem aranhizinho de sustentação. Quanto mais simples, melhor. Então, sutiã, muito simplesinho, sem nada. A alça, sempre uma só alça mais larga para dar mais sustentação. Se a alça for muito fininha, quando a mamã dá aquela apojadura do leite, a descida do leite, que a mamã dá uma aumentada de volume, a alça muito fina, às vezes, ela dá uma pesada, dá uma machucada. Então, a alças mais largas, às vezes, ela usa mais conforto. Exatamente por isso. A parte traseira do sutiã também, a parte maior, mais larga, vai te dar mais sustentação. Tirando isso, qualquer sutiã, gente, desde que seja sem bojo e sem aranhizinho de sustentação. Tchau, tchau.